Podes contar-me um pouco da tua vida na música até chegares a este single Segredo em Ti? Sim, claro. A música sempre esteve muito ligada a mim, que eu desde pequenina, que adorava música, eu adorava ver filmes com música, eu ligava muito a essa parte. Depois até quando acabava de ver um filme que tinha gostado da música, eu queria logo pôr-me a cantar. E depois comecei a ter aulas de piano, aos seis anos, na Academia de Música de Vilar do Paraíso. E também tinha aulas de coro. Depois fui para teatro, onde tirei o décimo segundo. E claro, teatro e música também estão muito ligados. E foi depois de ter terminado o curso profissional que eu decidi que tinha que seguir pela vertente da música, que era mesmo aquilo que eu mais gostava. E então tirei a licenciatura em Canto Jazz, na Esmai. E aí também adquiri o gosto de compor, que era uma coisa que eu de antes nunca tinha pensado que fosse gostar assim tanto. Mas a verdade é que quando comecei também a escrever, eu dei-me conta que não era só cantar o que eu queria fazer, era também cantar e escrever as minhas músicas. Pronto, e a seguir, então comecei a dedicar-me mesmo a escrever e a cantar as minhas músicas. Olha, sentes-te mais cantora, instrumentista, compositora ou atriz? Sinto-me mais cantora e compositora, não é? Apesar que também é engraçado que o facto de ter estudado teatro ajuda-me, sobretudo para os videoclipes. Quando eu fui gravar o videoclipo Seguir Sem Ti, o facto de ter encarnado outras personagens ajudou-me muito para concretizar o vídeo. Quais são as tuas principais fontes de inspiração? Eu, a nível de músicos, eu ouço, sempre ouvi muitos cantores diferentes. Foi variando muito, quando era mais nova, gostava dos Queen, Michael Jackson. Depois comecei a ouvir mais cantores portugueses, como o Pedro Brunhosa, Carolina Deslandes, Rui Veloso. E também gosto muito de cantores brasileiros, como o Tim Bernardes, o Tom Jobim. Portanto, é assim, uma variedade muito grande que eu gosto de ouvir. E depois para as minhas letras, vou buscar aquilo que eu já vivi, emoções que fui sentindo ao longo da vida. E que sei que as outras pessoas também passam por isso. E que então gosto de que também sintam-se próximas de mim a partir das minhas letras. Como surgiu este single Seguir em Ti? Portanto, eu, como disse, eu gosto muito de escrever letras de diferentes temas, de abordar diferentes coisas, como aquilo que me rodeia, aquilo que eu gosto de fazer, e também as emoções, não é? E as diferentes emoções perante diferentes situações. E eu então queria escrever sobre a perda de alguém, eu quis deixar isso em aberto, porque pode ser a perda no fim de um relacionamento amoroso, ou a perda de um familiar, ou amigo. Mas ao mesmo tempo queria também deixar uma mensagem otimista, que é, quando isso acontece, é triste, claro, mas o conseguir ir em frente, seguir em frente, e mesmo o que custe muito, conseguir ter motivação para a vida. Quais são as dificuldades que tens encontrado no teu percurso musical? Bem, nesta altura, pronto, com a pandemia, isto ainda veio agravar mais a situação, porque os concertos, não é? Isto ficou cancelado durante imenso tempo, e agora aos pouquinhos está outra vez a retomar, e eu espero que continue assim, cada vez a melhorar mais, porque realmente isso foi uma dificuldade, que veio travar muita coisa, portanto eu aproveitei para compor, foi bom por esse lado, não é? Mas realmente veio atrasar, não é? O processo todo. Depois deste single, o que é que mais podemos esperar de ti? Eu vou continuar a compor, não é? Irão surgir mais músicas, claro, depois também o concertos, em breve espero começar a ter concertos, para finalmente poder estar conectada frente a frente com as pessoas, com o público, e é isso, espero então que continuar a conectar pessoas com as minhas letras, com as minhas melodias, e que venham a conhecer muito mais daquilo que eu tenho para dar.